Bem-vindos ao primeiro tutorial brasileiro de como viajar com o lobo selvagem. Organize a mala do animal perigoso de acordo com suas necessidades básicas. Estale o dedo. Leve a mala para o carro. Forre o veículo com uma capa protetora para evitar a destruição em massa. Convença o animal de que vai ser legal. Vai dar tudo certo, cara. Você vai adorar. Vista o animal com algo confortável e seguro. Primeira etapa concluída. Posicione o animal no veículo. Não se esqueça de utilizar o cinto de segurança ou caixa de transporte. E que comece a expedição canina. Se o animal tentar te lamber durante o processo, não resista. É perigoso. Durante o período da viagem, o urubu entra em modo de observação. De tempos em tempos, ofereça água para o meliante. Podem ocorrer utilizações do seu braço como encosto de cabeça. Faça paradas para o xixi. Neste caso, o lobo cinzento chamado GUDANZINHO recebeu um presente no meio da viagem. Quando estiver chegando, cante uma canção de Ninari e ele pegará no sono. Às vezes funciona. No destino final, acorde o lobo e mostre as belezas do novo local. Massageie o animal silvestre para eliminar a tensão e leve-o para o local escolhido. Oi, filho. Bem-vindo, viu? Prazer, Rosa.